A CIDADE NO BRASIL Ele estava escondendo um terrível segredo que teve que manter encoberto por toda a vida. Os membros da grande raça ariana tinham muito preconceito contra problemas congênitos. Quando a guerra mais destrutiva do século XX se voltou contra seu agressor, ele não conseguia mais esconder a doença que estava atacando seu corpo. Ele babava, não conseguia manter os braços parados. O que eles estavam percebendo, é claro, era a escalada do mal de Parkinson. E a loucura de Hitler, alimentada por drogas, estava cobrando o seu preço. Ele ficou viciado em drogas. Hitler foi se degenerando e se tornou um cara delirante e doente. Essa é a verdade por trás da propaganda e mentiras sobre o homem mais odiado do século XX. Na verdade, Hitler virou um desastre humano. Adolf Hitler já foi descrito como uma figura grotesca. De peito oco, com pernas finas e compridas, ombros estreitos, carne flácida e dentes marrons e podres. Viciado em drogas, louco e delirante. Mas Adolf Hitler afirmava ser um dos homens mais resistentes que a Alemanha não via há décadas. Equipado com uma autoridade maior do que a de qualquer líder alemão. E o ministro de propaganda do Reich fez um grande esforço para promover esse mito. Significantes amostras do poder dos alemães. Um líder que trabalhou incansavelmente por seu povo, que não fumava e era vegetariano. Assim como muitos aspectos da vida pública de Hitler, sua vida sexual, sua vida familiar, sua imagem pública foi uma invenção. Raio Hitler, significando Hitler saudável, corpo saudável, mente saudável. Foi uma mensagem de propaganda bem trabalhada para promover o poder do Führer. Foi uma parte importante do culto que o partido criou em torno de Hitler para retratá-lo como basicamente um santo da saúde. Ele sempre foi mostrado e apresentado como uma pessoa abstinente. As pessoas sabiam que o Führer não bebia álcool, que ele não comia carne, passeava com cachorro todos os dias, tomava arpuro na montanha. A pessoa pública glorificada de Hitler desmentia seu profundo narcisismo e diversas doenças. Ele se queixava de irritações na pele, problemas estomacais e muitos gases. De acordo com relatórios dos Estados Unidos, Hitler tomava mais de 82 medicamentos regularmente enquanto estava no poder. Quando o médico de Hitler, o Dr. Theodor Morel, sugeriu fazer o prontuário médico dele, o viciado Hitler disse que nunca ficou doente, então não havia nada para pôr lá. Quando o fim chegou, Hitler não tinha mais uma compreensão clara do que estava acontecendo com ele. Conforme uma doença terminal devastava o seu corpo debilitado, Seu cérebro viciado em drogas parecia não ser capaz de compreender a enormidade do que ele e seu partido nazista haviam infligido ao mundo. Em 30 de abril de 1945, quando as forças aliadas convergiram para as cidades alemãs, em um bunker sob a chancelaria em Berlim, Hitler tirou a própria vida. Dias depois, fragmentos do corpo de Hitler foram recuperados pelo Exército Vermelho. Desde a morte de Hitler, muito dinheiro foi gasto nas análises forenses. Do que resta de Hitler? A análise forense dos restos do crânio de Hitler, notas médicas e relatos pessoais podem ajudar a explicar a maldade de Adolf Hitler. Em 2017, as autoridades russas permitiram que uma equipe de pesquisadores examinasse o que restava de Hitler. Os dentes de Hitler indicavam um envenenamento por cianeto e confirmaram que ele tinha uma dieta vegetariana. Hitler tinha 56 anos quando morreu e restavam apenas cinco de seus próprios dentes. Ao longo dos anos, historiadores e pesquisadores analisaram a saúde mental de Hitler. O exame da saúde física de Hitler se baseia em relatos de seu círculo íntimo, seus médicos, bem como nos fragmentos de seu corpo queimado. Além da descoberta de dentes podres, Hitler pode ter sido predestinado a uma saúde ruim. A pátria ancestral de Hitler ficava na Baixa Áustria. Nessa região isolada, casamentos consanguíneos eram comuns entre os camponeses e suas famílias. Os pais de Hitler eram primos de segundo grau. Então ele veio de uma genética que pode ter sido enfraquecida por séculos de consangunidade. Com certeza, isso foi decisivo na vida da mãe dele, Clara. Os primeiros três filhos dela não sobreviveram à infância. Então foi um grande alívio quando em 20 de abril de 1889, o recém-nascido Adolf sobreviveu. Clara adorava Adolf. Eles formaram um vínculo muito próximo. Mas quando o menino, ele era propenso a explosões violentas e considerado uma criança preguiçosa. Um professor da escola secundária de Hitler não ficou impressionado com o jovem estudante, lembrando-o como obstinado e arrogante, sem vontade de ouvir conselhos e exigindo que seus colegas fossem subservientes a ele de maneira incondicional. Eu acho que isso era característico de Hitler desde muito cedo e exemplificava o fato de que ele era totalmente egocêntrico, totalmente obsessivo, incapaz de aceitar qualquer opinião que pudesse discordar da dele. E ele reagia na mesma moeda. Em casa, o pai de Adolf Hitler, Aloys, um funcionário da alfândega Alcólatra, era abusivo e violento. Ele explodia de raiva e atacava o seu filho e, às vezes, sua esposa Clara. Hitler aprendeu a ficar em silêncio durante as surras e disse à mãe certa vez que ele não falou nada. Apesar de ter sido chicoteado 32 vezes. Então, se analisarmos a casa em que Hitler cresceu, era, de fato, o modelo clássico de uma casa disfuncional. Primeiro, ele tinha uma mãe muito amorosa. Segundo, ele tinha um homem distante, rígido e punitivo como o pai. Bom, esse é o mesmo tipo de cenário que nós temos com muitos serial killers. Eles têm um relacionamento mais forte com a sua mãe e um relacionamento muito mais distante com seus pais. Em 3 de janeiro de 1903, Aloys Hitler morreu de ataque cardíaco, tomando uma cerveja matinal, quando Hitler tinha apenas 14 anos. Quatro anos depois, a mãe de Hitler, Clara, morreu após uma longa e dolorosa batalha contra o câncer de mama. Hitler ficou devastado. Ele idolatrava a mãe e lutou para lidar com a morte dela. A mãe dele teve câncer quando ele tinha 17 anos e ele ficou totalmente devastado. Edward Block, o médico judeu da família, disse que nunca viu ninguém tão devastado em um funeral quanto Hitler ficou quando a mãe morreu. Com ambos os pais mortos, Hitler juntou-se ao seu amigo de infância, August Kubitschek, em Viena. O sonho de Hitler era ser artista. Ele se candidatou à Academia de Belas Artes, mas foi rejeitado duas vezes. As rejeições devastaram Hitler. Com um pouquíssimo dinheiro e morando em um albergue masculino, Kubitschek observou a saúde mental de Hitler se deteriorar. Ele podia cuspir uma série de ódios, criticando todos que não o entendiam ou o apreciavam. Ele achou que estava sendo perseguido e enganado. O amigo tinha certeza de que Hitler estava ficando desequilibrado. É claro que ele ficou arrasado quando a mãe morreu. E acho que ele internalizou isso de forma a continuar com esse estilo de vida desleixado. E, em algum lugar, tentando pensar o que é que eu vou fazer. Porque eu acho que ele não tinha ideia do que fazer. Ele estava à deriva mesmo. E parece que a saúde física de Hitler estava prestes a ser questionada também. A Primeira Guerra Mundial estava prestes a mudar a Europa e o exército austro-húngaro estava pedindo recrutas. Quando Hitler se apresentou para o exame médico, ele foi rejeitado como inapto para o combate. Esta pode ter sido a primeira indicação de que alguma coisa estava errada. As juntas médicas militares são famosas por serem muito duras. Não estão interessadas em desculpas. E é claro que em casos em que eles marcaram pessoas que não tinham perna como aptas para o combate, Hitler foi considerado inapto para o serviço. E houve uma conversa vaga, ou ele criou uma narrativa que era por razões respiratórias. Isso é um absurdo. Hitler nunca teve esse tipo de doença. Então, minha teoria é a única razão pela qual eles poderiam tê-lo rejeitado. Foi que eles encontraram os defeitos congênitos. E isso era uma coisa que eles não queriam no exército. Aparentemente, os padrões do exército alemão não eram tão altos quanto nos exércitos austro-húngaros. Hitler foi aceito lá. Adolf Hitler gostava de ser soldado. Mas seus colegas o achavam estranho e peculiar. Hitler era um soldado competente. Ele era meio que um lobo solitário. Nós não sabemos exatamente o que os oficiais pensavam dele. De vez em quando, em conversas privadas, há evidências de que havia algo em Hitler que não o tornava querido por outras pessoas. Um relato de um soldado em seu regimento afirmou que Hitler pulava e fazia discursos altos, atacando judeus e marxistas de repente. Ele foi apelidado de Adolf Louco. Mas outra coisa fez de Hitler o assunto das fofocas no quartel. O amigo íntimo de Hitler, Ernst Hanfstengel, diz que Hitler foi vítima de bullying sexual. Os colegas do exército que o viram na lavanderia notaram que as genitais dele eram quase subdesenvolvidas. Bom, sempre houveram rumores sobre isso e começou com o fato de que quando ele saía para fazer um piquenique com os amigos e ele ia atrás de uma árvore para urinar, sempre dava para ver que ele vazava depois. E sempre que um médico examinava, ele nunca deixava tirar a camisa ou examinar o abdômen ou a região bélvica. Então, isso meio que criou uma ideia entre as pessoas próximas de que tinha algo errado ali. E parece que havia. Um patologista soviético que examinou os restos queimados de Hitler no final da Segunda Guerra Mundial afirmou que um testículo não foi encontrado. Depois, este relatório foi contestado por alguns historiadores como uma tentativa dos russos de retratar Hitler como deformado sexualmente. Mas acontece que eles podem estar dizendo a verdade. documentos da época de Hitler achados recentemente na prisão de Landsberg após uma tentativa fracassada de derrubar o governo apontam na mesma direção. Como dizia uma cantiga popular da época, parece que Hitler só tinha uma bola mesmo. Ele foi para a prisão de Landsberg depois do golpe de Baviera e, como qualquer prisioneiro, ele foi examinado pelo médico da prisão. Esse médico anotou o peso dele, a altura, todos os detalhes. Disse que ele estava bem, saudável, mas estava faltando o seu testículo direito. A explicação provável é que ele tinha o que chamamos de espinha bífida oculta. Ela está muito associada à normalidade genitais. No caso de Hitler, ele tem um testículo ausente. É chamado de criptorquidia. Ele tinha criptorquidia direita, que é um defeito congênito. E ele tem hipospádia. Isso é um buraco na base ou bem na ponta do pênis que faz ele vazar. O segredo de Hitler estava agora revelado, mas é claro que estava lá como se estivesse adormecido até a descoberta dos registros médicos de Landsberg. Essa deformidade poderia explicar de alguma forma o regime brutal de Hitler? O psicanalista americano, Dr. Henry Murray, acreditava que sim. Durante a guerra, Murray esteve envolvido em uma operação secreta dos Estados Unidos para entender a mente de Hitler. Ele concluiu que Hitler lidou com as inseguranças sobre seus órgãos genitais. exibindo força bruta, dominação implacável e conquista militar no mundo em geral. Isso pode ter efeitos consideráveis em alguém e com certeza teve em Hitler. Ele nunca foi visto em traje de banho, nunca deixou um médico examinar seu abdômen ou tirar a camisa e é muito provável que isso afetasse sua atitude com a intimidade. O contraste entre Hitler e os líderes dos aliados não poderia ser mais gritante. Winston Churchill adorava nadar e apesar da grave deficiência de Franklin Roosevelt, ele também era muito menos envergonhado com o corpo do que o paranoico Adolf Hitler. Mas o maior problema está nas atitudes raciais de Hitler. Os membros da grande raça ariana tinham muito preconceito contra problemas congênitos porque isso era carregado pelos chamados outros, judeus, tiganos, ladrões, homossexuais. Então isso era uma forte contradição com que ele divulgava publicamente e deve ter levado a muita hesitação e maquinação dele. O soldado Hitler foi ferido duas vezes em combate. Na Batalha de Somme em 1916, quando um projétil explodiu ferindo sua coxa esquerda. E dois anos depois em um ataque britânico com gás mostarda. Ele foi enviado para um hospital militar, mas enquanto se recuperava, a Alemanha se rendeu. Hitler ficou devastado. Mais tarde, ele escreveria sobre aquele dia com desespero e raiva, perguntando se tudo fora em vão para que um bando de criminosos miseráveis pudesse pôr as mãos na pátria. Hitler ficou arrasado. E isso iniciou sua linha de pensamento que levou a o que vou fazer agora que a guerra acabou e como nos vingamos por nossa derrota injusta. Acho que Hitler acreditava que tudo tinha sido por nada, que a Alemanha tinha sido esfaqueada pelas costas por aqueles na frente doméstica, os civis, os marxistas, os judeus, que não entendiam o que era lutar no fronte, o que esse sacrifício significava e ele iria corrigir isso. Sua indignação com a derrota da Alemanha, junto com as suas crenças antissemitas e anticomunistas, encontraram um lar nas cervejarias de Munique com os membros de extrema direita do Partido dos Trabalhadores Alemão. Os alemães sentiram que eles tinham perdido a guerra, eles tinham perdido o poder econômico, prestígio e território. Eles queriam maior força econômica para não depender de empréstimos americanos. Eles queriam mais segurança de emprego e queriam o prestígio que achavam que era devido à Alemanha. Em 1921, Hitler era o presidente do recém-formado Partido Nazista, um partido que via a raça alemã como superior a todas as outras. Foi uma rápida ascensão ao poder e demonstrava autoridade do comando inicial de Hitler. Hitler tornou-se líder do Partido Nazista pela força da sua personalidade. Acho que Hitler ficou sobrecarregado com isso e isso lhe deu uma razão de ser que talvez ele não tivesse até aquele momento. Em 1930, com Hitler como líder, o Partido Nazista era o segundo maior partido político da Alemanha. E as brilhantes habilidades de oratória de Hitler atraíam grandes multidões. Ele foi chamado de um orador nato, que começava devagar e então, de repente, parecia pegar fogo enquanto protestava contra todos os males que via como a ruína da Alemanha, principalmente os judeus. Testemunhas oculares comentaram como pessoalmente, longe dos palcos públicos, ele era uma figura peculiarmente insignificante e vaga. Dorothy Thompson, chefe do escritório de Berlim do New York Post, com certeza não ficou impressionada quando conheceu Hitler em 1931. Ela o chamou de sem forma, quase sem rosto. Ele é o protótipo do homenzinho. Para Hitler, tudo em público era a maneira mais grosseira de dizer eu sou poderoso, eu sou grande, eu sou a arma definitiva como ser humano. Eu acho que uma boa maneira de entender isso é com o existencialismo. Dentro de Hitler não havia nada. Ele só era alguma coisa quando projetava para fora, principalmente pelos discursos. Então, tirando isso dele, não resta quase nada. A máquina de propaganda nazista não estava contando com a aparência e porte físico de Hitler para promover o Führer. Em vez disso, o Reich apresentou Hitler como um líder que trabalhou incansavelmente pelo país. Um homem de moral, um vegetariano saudável que evitava todos os estimulantes como álcool, nicotina e café. Mas na vida privada, Hitler sofria de várias doenças. Primeiro, Hitler era um completo hipocondríaco. Não há dúvida sobre isso. Quando Hitler virou chanceler, ele desenvolveu vários probleminhas, erupções cutâneas, problemas intestinais, lembrando que ele foi o grande farsante da história. Ah, dores de cabeça, esse tipo de coisas. Muito disso veio do que você poderia chamar de estresse, provavelmente a dieta, esse tipo de coisa. Nenhum tratamento parecia dar algum alívio a Hitler. Mas tudo isso mudou em 1936, quando ele conheceu o doutor Theodor Morel, o homem que colocaria Hitler no caminho da destruição certa. Hitler e Morel se encontraram pela primeira vez em Munique, isso em 1936, por um amigo em comum. Ele se chamava Hoffman, era fotógrafo de Hitler. Hitler disse a Morel que estava sofrendo de dor no estômago e que os médicos dele não conseguiam curá-lo. E aí Morel ofereceu uma maneira pouco ortodoxa de tratá-lo. De acordo com Morel, os problemas estomacais de Hitler foram causados por uma exaustão completa do sistema intestinal. Ele prescreveu um tratamento de vitaminas e probióticos e Hitler se sentiu melhor imediatamente. Esse foi o início do relacionamento de Hitler e do doutor Morel. E duraria até alguns dias antes do suicídio de Hitler nove anos depois. Hitler agora confiava em Morel. Ele não vai a lugar nenhum, não faz nada sem Morel. O que Hitler não sabia é que Morel, entre outras coisas, lhe deu uma mistura de iogurte com os organismos retirados do intestino de um camponês búlgaro. se Hitler soubesse, teria enlouquecido. Essa é a base sobre a qual Morel formou um relacionamento com Hitler. Morel era um charlatão. O doutor Morel tornou-se indispensável para Hitler e em 1937 foi nomeado um dos médicos pessoais de Hitler. Embora fosse formado em medicina, os generais de Hitler desconfiavam de Morel. O principal médico de Hitler, Karl Brandt, temia que Hitler corresse o risco de ser envenenado pelo coquetel de hormônios e vitaminas prescrito por Morel. Mas Hitler não quis ouvir uma palavra contra o homem que estava fazendo ele se sentir melhor. Ele disse que tinha muita confiança em Morel e seguiria suas prescrições ao pé da letra. Morel deu a Hitler injeções diárias. Ele dormia até tarde, até umas 11 da manhã. Era normal ele acordar, arregaçar a manga do pijama e tomar a primeira injeção de Morel. Aí ele achava que estava pronto para o dia. Essas injeções continham principalmente vitaminas nos primeiros quatro a cinco anos de tratamentos. Então, podemos dizer que uma dependência psicológica precoce se desenvolveu. Ele pensava, se Morel está perto de mim, eu fico bem. E, na verdade, foi bem assim no começo. O círculo íntimo de Hitler ficou nervoso com o poder de Morel sobre seu líder. O general Reis Guderian chamou Morel de charlatão gordo e desagradável. E Hermann Göring depreciou Morel chamando-o de mestre da seringa do Reich. Em 1943, com a maré da guerra voltando-se contra ele, a saúde de Hitler estava em declínio. Além de cólicas estomacais, o Führer também sofria de dores de cabeça, visão dupla, tontura e zumbido. A secretária de Hitler, Trude Younga, relatou que Hitler se tornou muito dependente de Morel. Ela alegou que o médico aparecia pessoalmente todos os dias para administrar a habitual injeção milagrosa. E elas começaram a conter algumas substâncias muito alarmantes. Morel estava dando mais de 90 medicamentos diferentes. Cerca de dúzia deles eram drogas bem pesadas. A droga favorita de Hitler era o Elcadol, que é uma droga feita de opióides, que está no mercado ainda hoje como oxicodona. Na verdade, ela criou as crises de opióides na América e em outros países. E Hitler estava recebendo essa oxicodona, esse Elcadol, intravenosamente em doses muito altas. Então, o efeito era muito forte. Um efeito muito mais forte do que o viciado comum tem quando ele injeta a heroína, por exemplo. Não é de admirar que a fé inatacável de Hitler e seu médico tenha prevalecido. Mas o Dr. Morel estava testando dezenas de drogas desconhecidas em Hitler, incluindo extrações dos intestinos de animais machos e anfetaminas. A namorada de Hitler, Eva Braun, também aproveitou o suprimento infinito de drogas de Morel. Morel disse à secretária pessoal de Hitler, Christa Schroeder, que estava dando injeções de hormônios nos testículos de touros a ele, alegando que deveria estimulá-lo. Com tantas drogas no sistema, era óbvio que a libido fraca de Hitler era um problema. O ministro do armamento de Hitler, Albert Speer, questionou os métodos e a influência do doutor Morel no Führer. Ele comentou que as injeções tinham que ser dadas com cada vez mais frequência. Hitler estava sob o feitiço de Morel e totalmente convencido do gênio de seu médico particular e proibiu a crítica ao homem. O que Speer estava descrevendo era um relacionamento clássico entre um viciado e seu traficante. não há dúvida de que ao longo de seu tempo no cargo, Hitler teve muitas crises de doenças graves, talvez de depressão e assim ele se tornou cada vez mais dependente de Morel. Seus conselhos, suas drogas e era um círculo vicioso. Em 1943, o doutor Morel estava dando ao Führer a droga viciante Eucadol, bem como cocaína de alta qualidade, injetando-o várias vezes ao dia. É incrível perceber que Hitler tomava decisões todos os dias que afetavam diretamente a vida de dezenas de milhares de seus próprios soldados, enquanto ele estava constantemente drogado. Hitler se tornou um desastre humano a partir de 1943, porque todos aqueles remédios que Morel deu para ele, no final da guerra, começaram a ter efeitos colaterais. Ele começou a tremer, a pele estava amarela, ele estava perdendo a linha de raciocínio, ele não estava mais nem um pouco em forma. Morel teria transformado Hitler em um viciado? ou ele era simplesmente incapaz de resistir às exigências do Führer? A inteligência britânica imediatamente interrompeu o plano de assassinar Hitler, quando perceberam que Morel estava fazendo esse trabalho. Qualquer pessoa drogada não está muito em contato com a realidade e sendo o líder de uma guerra, tem que estar muito em contato com a realidade. Ele não pode viver em um mundo de sonhos e isso acaba levando a decisões terríveis. Então, eles ficaram felizes que o degenerado Hitler ainda estava no poder. Hitler começou a mostrar sinais de uma condição médica séria. A mão esquerda dele costumava tremer. O doutor Theodor Morel percebeu esta peculiaridade em 1941 e a diagnosticou como uma condição relacionada ao estresse. Hitler parecia bem saudável para aqueles ao seu redor e, claro, para o público alemão. Mas, a partir de 1942, tornou-se muito óbvio para as pessoas, para Goebbels, para Guderian e outras pessoas que estavam comentando que, de repente, ele virou um homem muito velho que se sobrecarregava, que vacilava, ele babava, não conseguia manter os braços parados. A saúde deteriorada era um segredo que Hitler não podia mais esconder. Ele sofria de mal de Parkinson, uma doença neurológica degenerativa sem cura. O que eles estavam percebendo era, claro, a escalada do mal de Parkinson. Isso explica outras coisas sobre o comportamento dele. Antes, ele sempre foi meticulosamente arrumado. À medida que o Parkinson avançava, dava para ver que ele tinha comida pingando na frente da sua camisa e chegou ao ponto de que ele não conseguia se sentar em uma cadeira. Tinha o que empurrar debaixo dele. depois de uma longa busca por mar e terra, um grupo de especialistas está disposto a recuperar os tesouros perdidos que marcaram a história. O X marca o local bem ali, brilhante. Nenhuma lenda ou maldição será capaz de detê-los. O destino os espera. Uau, isso é ouro. Grandes tesouros do mundo. Amanhã, às 10h55 da noite, no History 2. Minha vida foi feita de dedicação e escolhas. Não foi fácil ser campeão pelo meu país, mas eu decidi lutar e vencer. E eu posso afirmar que o lance certo pode mudar a sua vida. É como fazer um consórcio em Bracom. Você pode conquistar a casa dos seus sonhos, um carro ou uma moto. É tão bom quanto vencer um grande jogo. Faça um consórcio em Bracom. É sempre o melhor lance. Consórcio em Bracom. Acesse o site e simule agora. A favela é perfeita pra você que é caseiro, pra você que vive com o seu pet, pra você que é do mundo e dos games. É pra você que vive na praia e que isso tá mais confortável. Sim, a favela é pra todo mundo. Você conhece a favela? É a faculdade que mais cresce nesse país. É a faculdade que veio do interior para todo o Brasil. porque a gente se importa com quem precisa de educação. Entre no nosso site unifavene.com.br Veja o tanto de opção boa que tem pra sua vida. Tá esperando o quê? Tá aí. Tô conectado. Apresentando Neymar Junior Kick-Off Participe do jogo onde a emoção do pôquer encontra a diversão do futebol. Avance pelo campo por uma chance para marcar gols épicos e ganhar mãos épicas. Eu quero dizer... Neymar Junior Kick-Off Exclusivamente no PokerStars.net Temos números melhores, artilharia é melhor. Também estamos lutando pelo melhor da causa. Último episódio. O Lincoln mudou o caráter da guerra que se tornou sobre emancipação. Uma emenda à Constituição acaba com tudo. Está feito pra sempre. Ele passou a contar uma nova história sobre o que os Estados Unidos deveriam ser. Quem somos nós? Em que acreditamos? Abraham Lincoln Sexta às 11 da noite no History 2 Será que o mal de Parkinson de Hitler afetou suas habilidades de tomada de decisão e influenciou o resultado da guerra? Os neurologistas sugerem isso questionando as escolhas imprudentes que Hitler fez quando o mal de Parkinson se instalou. Os russos estabeleceram uma estratégia que traria uma recompensa generosa. Como a recusa firme de Hitler em permitir que Von Paulus se rendesse em Stalingrado diante de probabilidades esmagadoras em janeiro de 1943. Seguiram cegamente e ao fazê-lo pressionaram suas linhas de suprimento até o ponto de ruptura. Ou seu fracasso em 1944 em defender a Normandia ou considerar retiradas táticas na frente oriental condenando milhões de suas próprias tropas à morte. Também é provável que o agravamento do vício em drogas o teria deixado incapaz de tomar decisões lúdicas. Bom, Hitler usava drogas muito fortes em intervalos regulares. A ingestão de drogas dele ficou totalmente louca digamos porque ele estava usando cocaína que é muito forte e também depois disso partindo para a oxicodona que como opióide é sempre meio deprimente ele tinha uma coisa popularmente chamada de efeito speedball. Em 20 de julho de 1944 a maré da guerra virou contra a Alemanha e um plano para assassinar o ditador estava em andamento. Em uma reunião dentro do quartel general de Hitler na Polônia a toca do lobo o oficial nazista tenente-coronel Klaus von Stauffenberg colocou uma maleta com uma bomba debaixo da mesa de conferência perto do Führer. Quando explodiu a perna da mesa protegeu Hitler do pior da explosão. Quatro pessoas morreram e treze ficaram feridas. Morel correu para o local do bombardeio para cuidar de Hitler e começou a remover lascas de vidro e madeira do corpo dele. Hitler tinha encontro marcado com Mussolini mais tarde naquela noite e convenceu o médico a dar-lhe algo para ajudá-lo. Seus ferimentos deviam ser muito dolorosos. Mas Morel o medicou com um dos opióides mais fortes Eucadol e Hitler estava pronto para conhecer o líder italiano. Quando Mussolini desceu do trem na toca do lobo é óbvio que ele foi informado da tentativa de assassinato. Hitler estava na plataforma dopado com os opióides para não sentir nenhuma dor e Mussolini disse isso é um milagre. Você é sobre-humano. Você já pode me cumprimentar e ter reuniões comigo mesmo que você quase tenha sido morto poucas horas atrás. Sabemos que houve pelo menos 42 tentativas de assassinato contra Hitler entre os anos 30 e o fim da guerra. Hitler sabia sobre as tentativas de assassinato e sobreviver a elas reforçou a visão de que ele era um tipo de super-homem que tinha sido sabe escolhido para liderar a Alemanha nesta luta pela sobrevivência que nada poderia detê-lo e os ataques confirmavam a grandeza dele. Hitler teve muita sorte em sobreviver a este atentado contra sua vida mas a ilusão de que ele estava protegido por algum poder superior junto com o uso acelerado de drogas estava cobrando seu preço a capacidade de Hitler estava falhando em todas as frentes a Alemanha estava perdendo a guerra mais de um mês antes da tentativa de assassinato 150 mil soldados aliados invadiram as praias da Normandia esmagando o exército alemão seis meses depois o exército vermelho encontrou sua primeira prova horrível da verdadeira natureza dos excessos nazistas ao libertar o campo de concentração de Auschwitz ao mesmo tempo os americanos lançaram a Operação Cobra uma ofensiva surpresa e um marco fundamental na libertação da França e da Alemanha apesar dessas pesadas perdas militares Hitler estava obcecado em buscar vingança pela tentativa de assassinato Hitler sobreviveu a uma bomba plantada por um de seus aliados em seu estado paranoico ele disse a seus generais que exterminaria este ninho de víboras de uma vez por todas e ele o fez estima-se que quase 5 mil alemães foram executados depois da tentativa de assassinato de Hitler em julho os oficiais responsáveis foram pendurados com fios de piano em ganchos de carne as execuções foram filmadas e depois mostradas a membros sêniors dos nazistas e das forças armadas nas reuniões militares nazistas que se seguiram a essa execução em massa Hitler estava alegre e otimista parecia que ele ainda acreditava que a Alemanha seria vitoriosa mas parece que podem ter sido as injeções regulares de opioides metanfetamina e cocaína que estavam dando a Hitler uma confiança ilusória diante da derrota certa e depois da tentativa de assassinato o uso de drogas do Hitler disparou ele usou drogas feitas de opioides todos os dias e para aumentar seu moral ele usou muita cocaína mais de 50 vezes desde o início de agosto até setembro de 44 então depois da tentativa de assassinato não houve nenhum dia sóbrio para o chamado Führer e um novo aliado veio em auxílio das forças soviéticas na primavera de 1945 o exército vermelho estava se aproximando de Berlim um Hitler de 55 anos de cabelos grisalhos mudou-se para o Führer Bunker em janeiro e ele insistiu que Morrell fosse com ele na verdade o Bunker era bem pequeno as únicas pessoas que tinham quartos no Bunker eram Hitler e Morrell o relacionamento deles ainda era muito íntimo mas isso acabou mudando desses meses de Bunker e é provável que tenha mudado porque Morrell não tinha mais as drogas os britânicos bombardearam a fábrica farmacêutica responsável pela fabricação do Eucadol e estava ficando cada vez mais difícil encontrar as drogas que Hitler desejava em 1945 Hitler não tinha opioides cocaína e metanfetaminas tem uma nota no diário de Morrell onde ele escreve que dois de seus ajudantes estão andando de motocicletas pela Berlim bombardeada de farmácia em farmácia tentando encontrar as drogas para Hitler mas até as farmácias não tinham mais drogas Hitler estaria doente e sofrendo graves abstinências de drogas ele se tornou um viciado em drogas e não tinha e não tinha mais as drogas que precisava esse foi um problema físico real que acabou levando a terríveis sintomas de abstinência Hitler foi se degenerando e se tornou um cara delirante totalmente doente que sabe estava sempre com dor o tempo todo e ele só ele simplesmente não funcionava mais e ele não tinha mais um erro que um traficante nunca deve cometer é tornar seu cliente dependente de uma substância e de repente não conseguir fornecer a substância Hitler demitiu Hitler demitiu Morrell no final de abril de 45 ele disse a Morrell saia do meu bunker eu não quero ver mais você você está me transformando num viciado Hitler pareceu perceber naquele momento o que realmente estava acontecendo com ele no dia 20 de abril Morrell deixou o bunker levando um dos últimos aviões de uma Berlim totalmente destruída o chefe do estado alemão era uma força esgotada podemos ver naquelas semanas no bunker como ele se autodestrói ele se torna muito agressivo contra todos ao seu redor e começa também a se destruir ao se tornar autoabusivo cutucando a própria pele com uma pinça ele se torna uma uma pessoa horrível muito infeliz e doentia talvez fosse o verdadeiro Hitler que sempre foi agora só está aparecendo em 28 de abril de 1945 Hitler se casou com Eva Braun no bunker dois dias depois Eva tirou a própria vida ao engolir uma pílula de cianeto e Hitler estava bem ao lado dela ele queria ter certeza de que seria bem sucedido em sua própria morte ele engoliu uma cápsula de cianeto e depois deu um tiro na cabeça foi um ato final previsível de uma mente distorcida Hitler foi o maior narcisista da história a morte a morte veio como parte de cada ato que ele planejava vou matar as pessoas que entrarem no meu caminho e acabarem me matando para mostrar ao mundo o que eles perderam é outra indicação de sua total autoconfiança de que o mundo deve vir até mim do contrário eu vou 75 anos após sua morte a saúde de Hitler ainda é examinada fragmentos de seu corpo carbonizado foram estudados e reestudados por cientistas na esperança de que possam encontrar uma porta de entrada para a compreensão da força destrutiva de Hitler patologistas usando técnicas pioneiras de criação de perfis tentaram entender a intensidade de Hitler geneticistas examinaram a herança de Hitler em busca de pistas sobre a sua perversidade médicos se debruçaram sobre os registros médicos de Hitler alguns esclareceram sua saúde mas não são uma janela para sua mente podemos nunca ter as ferramentas para entender a maldade de Hitler mas o que Hitler confirma é que o mal pode existir na humanidade e o maldade a Legenda por Sônia Ruberti